Esse Minion aqui tá, como já comentei, esse Minion aqui, ele é o Minion da coleção dos Minions 2 tá, que tinha uma, essa aí né, é, eu acho que, eu, eu, eu não sei qual, ele, esse Minion aqui tá, ele tem, esse já tem cabelo, então já tem cabelo, isso tem uns dois anos, um pouquinho dele, ele tem alguma roupa de Elvis pra mim, acho que ele tem uma roupa de Elvis pra mim, acho que ele tem uma roupa de Elvis pra mim, acho que ele tem uma roupa de Elvis pra mim, uma roupa de uns 80, 70, né, bem bonita essa versão aqui, a mãozinha dele veio, então bem bonitinha, opa, versão bem bonita, e foi um pouco difícil de achar, tá, essa coleção meio que já tá meio que já escutada, né, é uma lógica que eu ia, aqui a base, né, essa base deles, né, essa base aqui, e é isso, não tem articulação, bem que poderia ter articulação, né, se eu me engano é tu, eu, se eu pago pra 10 reais, pra 10 reais hoje em dia, não é nada, é de nem, não é nada, ele's gonna,